Eu tenho celulite para vender Pés de galinha e o peito caído As marcas de uma vida de mulher Não cabem nas bainhas do vestido Eu tenho dor nos ossos e na vista Gurgitas que o trabalho me ofereceu Já não desdobro um tango numa pista Mas se dançar ainda vou ao céu Eu tenho o meu cabelo quase calo E os olhos dizem-me sempre onde estão Às vezes fico triste, não faz mal É sinal que ainda tenho coração Eu tenho tudo o que é proibido Na novela, na revista mais catita Mas logo o meu amor diz-me ao ouvido Mulher, tu és cada vez mais bonita O meu amor diz-me ao ouvido